Aí os jogadores, os torcedores participando com a gente aqui pela nossa transmissão. O Ivan tá lá em Goiás acompanhando a gente. Aí a jogada pelo lado esquerdo com o Adriel. Vai pra cima da marcação do Luiz Guilherme. Boa jogada pelo lado esquerdo, levou na linha de fundo, olha o cruzamento. Ricardo faz o corte. A bola vai pela linha de fundo, é escanteio, lance perigoso do Albertão. Na chegada pelo lado esquerdo do Paraíba. Na boa chance e a boa jogada do Adriel, que aliás faz um grande campeonato. Camisa número 6 do Parnaíba. Foi pela linha de fundo, fez o cruzamento, o Ricardo tava atento pra fazer o corte.